De volta com agora o seu programa da comunidade, meio dia e sete minutos e olha o que é que eu tô na mão. Sabe o que é isso? Eu não vou explicar pra você porque quem vai explicar é o meu amigo Eduardo Fernandes. Pode entrar, Eduardo, da Ultra Popular. Como é que você tá, meu irmão? Tranquilo? Tranquilo. Boa tarde pra você. Olha, gente, ele tem um recado especialíssimo pra trazer pra você. O que é isso aqui? Boa tarde, gente. Quem me conhece sabe o rasga preço da Ultra Popular. Isso aqui pra vocês não é nada mais nada menos do que um vale compras no valor de 20 reais. 20 reais pra você adquirir em perfumaria, Alex. Você entrou na loja que vai inaugurar amanhã, atenção, meu querido povo, da Zona Leste, aí no Fuxico, coração da Zona Leste. Estamos chegando aí. Você chegando na loja, a loja vai inaugurar às 8h30 da manhã. Você vai chegar lá e vai ganhar um desse. Você vai trocar. É 20 reais, Alex. As 200 primeiras pessoas. As primeiras 200 pessoas já vão ganhar um voucher desse aqui, onde elas vão concorrer a uma casa no valor de 300 mil reais. Olha aí, gente. Elas vão concorrer a 20 carros e é 20 reais na faixa pra trocar por perfumaria. Além de ganhar, já passa a concorrer a partir das 8h30. Que massa, que legal. Você que tem criança, vai lá, vai ter pipoca, algodão doce, pula-pula, vai ter uma festança muito preço baixo, muito oferta, muito oferta, muito preço baixo, uma excelente equipe. E essa inauguração de amanhã é do Fuxico. Na segunda-feira temos uma inauguração também no Manoa, na Francisco de Queiroz, com a mesma situação. Você vai concorrer a uma casa no valor de 300 mil reais, 20 carros, preço baixo, excelente equipe, excelente atendimento. E, gente, não esquecendo que a outra, quem sabe, quem acompanha a gente junto com o Minuto Oferta, sabe que é a farmácia mais barata do Brasil, com dermocosméticos, antibióticos, medicamentos controlados. E eu vou reforçar com vocês, ó, são só 200, hein? Chega cedo, chega cedo pra poder ganhar esse vouch de 20 reais. Estamos com duas lojas em plena atividade em Manaus. Bem na Torquato Tapajós, ao lado do supermercado Vitória, ali na Torquato Tapajós, e também na Zona Norte. Na Zona Norte, estamos chegando na Estrada do Manoa. Olha aí. Imbatível. Olha, interessante você ficar atento porque está chegando pra quebrar. É promoção, é exclusivo, é coisa barata pra o povo. E olha, e você que chegar primeiro lá, juntamente do Eduardo, que vai estar esperando por você, você já vai ganhar o voucher, 20 reais pra trocar por qualquer produto. Qualquer produto em perfumaria. Quer dizer que, olha, já vou deixar no meu bolso aqui 20, 40, posso pegar? Vou pegar. E ganha o quê tanto? Pode trocar por perfumaria? É, você troca por perfumaria, você faz tua compra e ganhando isso aqui, trocando perfumaria, você também já passa a concorrer a uma casa a um valor de 300 mil reais, que só a Ultra traz pra você, viu? Muito bom. Só a Ultra. E mais 20 carros. Legal. Participa, né? Olha, a inauguração de amanhã começa a que horas? Às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. 8h30 abre a loja, que só tem que estar cedo, viu? Lá no Fuxico. Lá no Fuxico. Vai ter fila. Vai ter fila. Põe aí na tela as imagens aí pra gente ver, o pessoal aprontou tudo, aprontou tudo lá, né? A loja tá pronta pra esperar por você. Legal, minha gente. Obrigado. Realmente, a você que sempre compra nessa farmácia ultra popular, que é a farmácia do povo, a farmácia barata, a farmácia que escolheu você pra te bem atender, não é isso? É verdade, é verdade. Vamos esperar por você lá, ouviu? A partir das 8h30, a loja vai estar esperando com tudo que eu falei e muito mais. Muita surpresa, muita oferta, muito brinde. Vai ter estoura balão, você vai gostar. Ah, que legal. Olha, eu vou devolver pra você, não vou levar não. Tem que dar pra você aí de casa. É verdade. Que vai visitar a loja amanhã às 8h30. Obrigado, meu irmão, pela participação. Até a próxima. O convite tá feito. E agora a gente vai, olha. Emerson Santos com Minuto Oferta já tá no ar. Baratão da carne, barato mesmo pra você. Senhoras e senhores, hoje quinta-feira, quinta da carne, isso mesmo. Onde você vai encontrar muitas ofertas, promoções e novidades, é claro. Aqui nessa unidade, esse supermercado, aqui no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Isto mesmo. Agora deixa eu te falar de ofertas nesse dia maravilhoso. O Omo, presta atenção, 800 gramas. Esse sabão que você precisa pra lavar sua roupa. O Omo está na super oferta e promoção pra você. Sabão Omo em pó, 800 gramas, R$ 5,99. E mais desodorante, hein? Tá precisando? Aqui você encontra no baratão da carne. Sabe quanto, senhoras e senhores? Sabe quanto? Preço inacreditável. R$ 5,99. E tem mais, café. É café que você quer. Aqui você encontra, viu? Três corações, extra forte. Esse café está na super oferta e promoção R$ 3,69. Isso mesmo, R$ 3,69. E o açúcar? Pra adoçar a sua vida, pra adoçar a sua casa, adoçar todas as suas delícias. Sabe quanto? Preço inacreditável. Sabe quanto, senhoras e senhores? R$ 1,79. Isso mesmo. Aqui no baratão da carne, é preço de verdade. Agora é o seguinte. Estão arrumando ali, porque já já eu vou falar de frango. Isso mesmo. O quilo do frango com preço inacreditável. Aqui no baratão da carne, barato mesmo. Pra você. Alex, volto contigo. Valeu, Emerson. Vamos embora, que ainda tem muita promoção e muita informação no nosso programa de hoje. Vamos agora voltar a falar sobre a Operação Patrinos. Mariana Rocha continua acompanhando de perto a coletiva, a imprensa, que daqui a pouco vai começar. E ela traz detalhes sobre as prisões de Coari. Mariana, no ar. Olá, Alex. Novamente, nesse momento, nós tivemos a informação de que um avião se desloca do município de Coari até a capital Manaus, com presos aí dessa operação do Ministério Público do Estado. Inclusive, o vereador Keiton Batista, presidente da Câmara Municipal de Coari e primo do prefeito Adair Pinheiro Filho. Outras pessoas também vêm nesse voo. Os nomes não foram confirmados. O que se sabe é que há muitas pessoas envolvidas, segundo o MPE, vereadores, secretários municipais, servidores da Prefeitura de Coari. Então, muita gente aí envolvida nesse esquema criminoso, deflagrado aí durante a operação, investigado durante a operação do Ministério Público do Estado. Então, é isso, Alex. A informação aí é de que, neste momento, o prefeito da Câmara Municipal de Coari está em deslocamento, preso aqui para a capital do Amazonas. A mesa aqui já está se formando para a gente começar a coletiva e trazer mais informações ao vivo, em primeira mão, no Agora. Alex, eu volto com você e daqui a pouco eu volto ao vivo daqui com novas informações sobre a operação do Ministério Público do Estado. Ok, Mariana. Informação do momento. Os presos estão vindo para realmente passarem pelo exame de corpo de delito. E o Itacísio Line continua lá no IML, aguardando as informações e a chegada, tá certo? Dessas pessoas que vão ser ouvidas pelo Ministério Público e representadas judicialmente. Agora, presta atenção, você que está saindo de casa, recebemos agora a informação da própria empresa, da Global Green, de que ônibus estão paralisados nos terminais 4 e 5. Público, atenção, você que vai sair de casa, vai precisar utilizar o transporte coletivo. Essa é a informação que acaba de chegar para a gente. E agora há pouco, logo no início da semana, o Tribunal de Contas aqui do Estado do Amazonas fixou um prazo de cinco dias para que a Casa Civil da Prefeitura de Manaus explique os dois decretos relacionados à intervenção financeira no sistema de transporte coletivo de Manaus, que é o que está causando toda essa confusão. A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE do Amazonas na última terça e o tribunal negou o pedido feito pelo Sinetran para que a intervenção fosse suspensa sob alegação de irregularidades. Na decisão, o conselheiro negou a medida pleiteada pelo Sinetran e destacou que, neste primeiro momento, entende que o prefeito de Manaus, Arthur Neto, deve ser ouvido sobre as supostas irregularidades relatadas nessa representação. Isso antes de tomar qualquer mérito. Arthur Neto tem um prazo de cinco dias para se posicionar sobre esse caso. Para quem ainda não entendeu essa confusão, vou explicar direitinho. O Decreto 4.503 dispõe sobre a intervenção financeira por 90 dias nos contratos de concessão dos serviços públicos de transporte coletivo urbano na modalidade convencional aqui da capital. Já o segundo decreto, que é o 4.525, estabelece que os recursos oriundos da aquisição de vale-transporte, passe estudantil e qualquer cartão inteligente do sistema de biletagem eletrônica deverão ser creditados diretamente em uma conta bancária titularizada pelo Poder Executivo Municipal. O que as empresas não querem. Elas querem deter o controle sobre os recursos. Essa é a motivação para toda essa paralisação que já dura mais de uma semana e que agora se agrava. Dois terminais, Terminal 4 e Terminal 5, os ônibus que estão chegando estão sendo impedidos de seguir viagem em função desse protesto mobilizado pelo Sinetran. Atenção a você que vai sair de casa, certo? Vai encontrar dificuldades. Já está encontrando para se dirigir ao trabalho os ônibus da Global Green. Especificamente, se você utiliza alguma linha que é mantida pela Global Green, você vai encontrar dificuldades hoje. Os ônibus da Global Green costumam passar ali pelo V8, não é? Eu vejo muitos desses ônibus, são ônibus grandes. Atenção, Terminais 4 e 5 com paralisação nesse momento. Vamos seguir com mais informação no nosso programa de hoje que está recheado. A gente está trazendo informação do momento para você. Você aí de casa já pode entrar em contato com a gente. está no 993276649. Mande também a sua denúncia e participe. E agora, só uma pausa rápida para o Emerson Santos trazer mais informação de promoção para você. Carne é claro, no baratão da carne barata mesmo para você aqui no bairro Cidade de Deus, na Zona Lerge de Manaus. Corre, corre, acelera. Deixa eu te falar de uma oferta e promoção. Promoção, a batata pré-frita 15 e 99, senhoras e senhores. É esse pacote aqui, pacotão de 15 e 99. Você pode comprar tudo em até três vezes nos cartões e também tirar o seu cartão baratão da carne. Isso mesmo é fácil, é rápido. E você já sai daqui com o Rancho da Semana, o Rancho da Quinzena. E é claro, tudo aquilo que você precisa para a sua casa em um só lugar, você encontra aqui no baratão da carne espalhada na cidade, com muitas ofertas e promoções. Senhoras e senhores, o frango Maringá, olha o quilo, 5,49. 5,49 o frango Maringá, aí o quilo, 5,49. Está barato demais. Olha o tamanho desse supermercado. Eu estou aqui no Cidade de Deus. Nós temos estacionamento para mais de 200 carros, isso mesmo. Onde você vai encontrar, é claro, tudo para o seu mercado, para a sua feira também. Porque aqui nós temos, é claro, frutas, legumes, verduras. E olha as carnes aí com oferta especial para você. A costela bovina, 9,99. O fraldão, 14,99. O subuco, 10,99. Agulha, 9,99. E mais, gente, patinho, 17,99. Alcatra, 21,99. Picanha, 29,99. É por isso que está todo mundo aqui, olha. Mostra, está todo mundo aqui, olha. Aproveitando e economizando, é claro, no baratão da carne. Barato mesmo para você. Tu vai comprar o quê ou já comprou o quê, mulher? Carne. Com a carne. Mostra o carrinho dela. Tudo isso é meu? Opa, vou lá na tua casa, viu? Comer. É isso mesmo, obrigado, viu? O senhor é de qual bairro? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Está com a família aqui, todo mundo reunido. É claro, para comprar no melhor lugar. Baratão da carne, barato mesmo para você. E intervalo comercial daqui a pouco. A gente volta com o programa da comunidade. Não sai aí não, senão de reino. Música 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 Música